Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira temos aqui o Compom da Tese, basicamente comentando o que a gente viu de mais relevante durante a semana, agora a gente também tem durante a semana, pelas manhãs, a abertura de mercado, que acaba sendo bem mais detalhado, dado que ali é bem rapidinho, não chega a comentar muito. Sempre bom lembrar, aqui embaixo na descrição temos os links para as matérias que chamam para aprofundamento no assunto para quem quiser e, como sempre, bom começar com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro e a gente passa para os assuntos, primeiramente, apontada ali quem vai ser a nova presidente do Banco do Brasil, que sobe de gerência para a presidência, para a CEO, o que é um baita de um pulo. De qualquer forma, funcionário de carreira do Banco do Brasil, duas mares assim, o fato de não ser uma escolha de um, como no caso da Petrobras, que a gente vai comentar logo na sequência, de não ser de fato um senador, por exemplo, alguém político já é ótimo. Então, assim, não acho que vai conseguir ali, não acho que vai alterar a grande coisa. Eu lembro das várias vezes que durante o governo Bolsonaro foi trocado o presidente do Banco do Brasil e toda vez se fazia todo um bafafá em cima de, ai, como é que vai mudar? E foram gestões bem tranquilas durante todo o processo, dado que o banco basicamente funciona sozinho. Certo? O banco é uma estrutura muito grande, muito bem estruturada, com governança cooperativa bem instituída, então não vejo como problema, tá? Ele, agora sim, é o Lula escolhendo o Jean-Paul Prats, o senador, para a Petrobras, claramente é um movimento para maior controle, uso de, opa, esqueci de descender aqui, uso de, como, de, da parte ali política, eita, espera aí só um pouquinho, uso ali da Petrobras como um braço político do governo, justamente no controle de preços de combustível, tá claramente negativo para a empresa, não é como se não fosse esperado isso aqui, certo? O Haddad pedindo para cortar a desoneração, para não estender a desoneração, o que mostra ali um movimento mais positivo para o lado fiscal do governo, e na sequência ele dando uma entrevista para a Miriam Lentão, uma entrevista onde ele fala de uma forma bem, de modo a dar a aparência de que ele tem ali um foco bem fiscalmente responsável. Não é nada que prove nada, mas o direcionamento, a intenção de se comunicar com os atuantes do mercado, com a população como um todo, de forma a demonstrar preocupação com fiscal é bem interessante, a gente já tinha comentado isso antes, é algo assim que eu vejo como positivo, bem melhor do que a bravata toda, de Lula e Glaze falando, ah, o mercado é muito nervosinho ou qualquer coisa do gênero. Na sequência também, o governo vem puxando vários senadores da base do governo para ministério, cargos e por aí vai, o caso do Prats, por exemplo, mais recente para a Petrobras, e isso daí tem enfraquecido a base do governo. No Senado, algo para se observar, que deve ter um custo político isso, aquela história que eu falei na abertura de mercado, de muito cacique para pouco índio, então acho que vale a pena dar uma olhada nisso daqui. É o Putin vetando exportação de petróleo, a países que impuseram o teto do preço, o cap no preço do petróleo russo, inúmeras brechas ali para dar exceção, então assim, vamos ver o quanto isso aqui é viabilizado, o quanto isso aqui é efetivado ou não, mas é algo aí para se observar, porque pode vir a afetar o preço do petróleo, por conseguinte, outros preços da economia. As ofertas de ação vão ter um processo mais agilizado através da CVM, que é bem positivo, o IPO é um processo que acaba demorando bastante, eles estão ali agilizando o processo, daqui muito mais do operacional de mercado financeiro do que propriamente notícia política, econômica, e daí a gente passa para os ativos que não estão no portfólio. Está investindo 4.1 bi, uma cifra considerável, para ter 27% da COS9, que tem 39%, se não me engano, da raiz em todas as ações preferenciais, estão basicamente buscando ter uma participação forte de ganho sobre o lucro da raiz. Na sequência, a Gafisa disparando quase 50% em dois dias, se não me engano, com um short squeeze, mas para quem tiver curiosidade, para saber ali como é que foi o short squeeze da Gafisa. E por último aqui dos outros ativos, a BRF fechando um acordo de denúncia de praticamente 600 milhões, meio bi de reais com a AGU, por causa da operação carne fraca. E eu comentei no abertura de mercado justamente a questão de preocupação com a forma que a empresa faz a gestão, com quão tóxica é ou não é a cultura organizacional. E por aí vai, a gente vê isso aqui se refletindo, BRF, JBS, por aí vai agora, o acordo de leniência aqui da BRF, mas a JBS, novamente, com uma quantidade considerável de gados ali, é acusado pelo MPF, pelo Ministério Público Federal, como provenientes de desmatamento. Então a gente continua vendo esse tipo de efeito. Sobre os ativos do portfólio, a gente tem a Minerva integrando duas carteiras do índice, de índices vinculados à sustentabilidade da B3, nada demais, mais positivo. A Guararapes comentando o burburinho todo. Na verdade, eu botei matéria aqui, mas para saber que tem o burburinho todo de vai vender participação, não vai vender participação, ainda com pouquíssima informação, mas aparentemente temos algum corpo disso sendo desenvolvido de modo que vale a pena prestar atenção. A OceanPax negociando com os credores. A apresentação do Wave, se não me engano, foi explicada nos Seleções da segunda-feira, através da live. Então, não é como se fosse novidade para ninguém, já está no canal. Então, a MRV, quinta-feira, se não me engano, vendendo o empreendimento através da Résia de 113 milhões de dólares nos Estados Unidos, justamente ajudando no fluxo de caixa, algo que vem ali com a diversificação. Apesar de intermitente, quando eu estendo o médio e longo prazo, aquilo ali faz uma baita diferença para a operação. A Résia tem feito uma baita diferença para a continuidade positiva da operação. Então, temos dois podcasts, muito para aliviar a cabeça. O primeiro, o Story of the Week, que é uma das melhores séries de podcast tranquila que eu conheço. A Queen of the Phone Hackers, que é a história de uma mulher que basicamente foi de grupo e a hacker, a tudo. E a vida dela é bem interessante. Ele conta justamente a matéria que foi feita, se não me engano, na Slate, que é uma revista de tecnologia, justamente falando a história dessa mulher. Muito, muito interessante. E, por último, o Decoder Ring, com How Prep Became Streetwear, basicamente contando de um pedaço ali da evolução do Prep, que é basicamente aquelas roupinhas tipo o Polo Ralph Lauren. E aqui, justamente, ele expande contando um pouco da história da Ralph Lauren com matérias, com comentários de pessoas, colecionadores, participadores do começo, o próprio Ralph Lauren, como começou a marca. Então, eu que gosto de moda, achei bem interessante. E, com isso, fechamos por hoje, deixamos por aqui. Precisando de mim? Estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como é. O detalhe, amanhã a gente tem justamente o resumão de todas as operações feitas no ano. E comentando um pouco mais de cada operação, de qual foi o racional, e por aí vai. E a gente deve ter um BEM, não sei se nesse final de semana ainda, mas a gente deve ter um BEM assim que possível, comentando justamente como é que foi aquele movimento ali da Boa Vista para a alocação em modalmais, Alpa 4, Alpa Gatas e lojas Renner. Mais do que isso, é importante lembrar que segunda-feira a gente volta novamente com abertura de mercado. Todo dia que tiver mercado aberto daqui para frente, nós teremos abertura de mercado nos moldes mais ajustados ali ao que foi feito ontem, dado que ontem eu acho que acertou a medida certa. Galera, para todos vocês, beijão, uma boa virada de ano. Domingo tem movimentos da semana também. Então eu devo dar vários. Feliz ano novo aqui para vocês. Valeu, beijão!